Vamos agora pessoal, nesse vídeo aqui, a gente vai estar montando aí o motor de arranque da D20 Vou estar colocando essa bateria aqui mais pra cá um pouquinho, aonde vamos fazer o teste depois Passar só um pouquinho aqui pra trás galera, mas lembrando que nós vamos usar ela daqui a pouquinho A gente está fazendo o teste aí, desse motor de arranque Primeiro passo aqui pessoal, deixa eu só separar aqui algumas coisas, pular essa gasolina pra cá um pouco Vamos deixar aqui só as coisas que vai usar mesmo aqui no momento agora Isso aqui vamos separar aqui um pouquinho também Essa chave, esse tanto de chave que não vai usar, vou usar a chave 14 Essa escova não vai usar mais Ah, o martelo vai usar, vou explicar só o porquê que vai usar o martelo Olha, é dinheiro? Quer fazer doação? Pode doar, viu? Essa doação no canal é válida, é só pra nós comprar a peça aí Pra gente estar montando essa D20 aí, deixa eu guardar esse dinheiro aqui Isso aqui foi uma doação que o colega deu pra nós aí Ah, lembra aí que eu estou com três pinos na mão aqui, ó Vou separar aqui pra vocês verem direitinho Como é que vai ser feito esse procedimento, beleza? Pessoal, o primeiro passo aqui é o seguinte Vou separar o nome pra vocês aqui Esse aqui é o motor de arranque, né? É o automático O automático Nós vamos ter que fazer um teste dela aqui primeiro De primeira mão pra ver se ele está funcionando primeiro Esse vídeo Não foi bem pra esse assunto não Mas nós vamos testar Testar esse automático aí Porque não pode ficar sem testar não Deixa eu observar se você está vendo aí Porque é importante que vocês estejam prestando atenção aí, galera Pessoal, igualmente eu falei pra vocês, pessoal Eu já ia montar primeiro o motor de arranque Eu estava até esquecendo de testar as peças paralelas Que compõem esse motor Entendendo? O pessoal até me criticou demais Por que você testou desse jeito? Por que você não testou assim, com mais eficiência? Colocou um fiozinho assim Colocou um fiozinho acular Não adianta Eu vou fazer da forma mais fácil pra vocês entenderem Observe aí que eu estou aqui com um cabo Com um cabo de tensão Viu? Um cabo de 12 de tensão aí, ó Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal Esse aqui é o positivo, ó O positivo aqui Esse aqui é o negativo Tanto faz ou vice-versa Então eu aconselho você a colocar o vermelho no positivo Ai, ai Eu falo em vermelho E a peça vermelha pulou Aqui é o vermelho, ó Põe no positivo, tá vendo? Olha o outro cabo aí, ó A lembra que eu falei pra vocês A lembra que eu falei pra vocês Que esse aqui, ó O que fica ligado Eu vou até mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem Pra não ter dúvida nenhuma Esse parafuso aqui, galera Ele é agarrado nisso aqui Quer ver, ó Deixa eu caçar essa peça aqui Ela é ligada nesse aqui, ó Nessa peça aqui, ó Que é o negativo Da carcaça aqui Tá vendo? É o negativo da carcaça aqui Da carcaça do motor de arranque Ela é ligada desse jeito aqui, ó Tá vendo aqui? Então se ela ligar desse jeito aqui, ó Ela torna-se positivo Positivo, tá vendo? Ela liga lá, tá vendo? A parte preta aqui Esse aqui é o negativo, tá vendo aqui, ó É o negativo, ó Então, beleza Só pra vocês entenderem Como é que é complexo Então, agora O que que eu vou fazer? Eu vou triscar ele aqui No negativo aqui, ó Ó, tá vendo? Descadro negativo Deixa eu colocar ele nessa posição aqui Pra vocês entenderem melhor, ó Aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem direito Então eu vou pôr aqui Vice-versa aqui, é melhor Vocês vão entender melhor Vou pôr o negativo aqui Aqui, ó Vai valer a mesma coisinha, tá vendo? Ó Aqui, no negativo aqui, ó Deixa eu deixar aqui essas peças aqui Isso Vai valer a mesma coisinha Esse aqui é o pistão Esse pistão Ele vai ter que trabalhar desse jeito, ó Salão que eu falei pro ceiro Que ele tem que puxar de uma vez Pro bens Pro bens fazer isso aqui, ó Quando ele puxa Ele faz isso aqui, ó Ele vai e roda, tá vendo? O bens roda livre, ó Aí essa peça todinha roda, ó Entendendo? Então, o motivo é esse aqui Agora vamos saber se vai funcionar agora Então o que que eu vou fazer? Simples demais Opa, desculpa Trameu vocês tudo aí, né? Deixa eu falar aí Não, aqui dá pra vocês entenderem Muito simples, pessoal Então agora eu vou triscar aqui O negativo com o negativo Vocês já lembram? Que esse aqui, geralmente Esse aqui e esse aqui Esse aqui é positivo E esse aqui é negativo Só que pra testar aqui Eu vou triscar nesse aqui, ó Ó, pré-tenção Pré-tenção Ó Tá vendo? Você viu a potência aí, ó? Ó Ó Trabalha desse jeito aqui, ó Quando você liga lá no carro lá Que você dá a partida, ó Tá vendo, pessoal? Vocês já observou como é que funciona? Tem dúvida agora? Mais uma vez Não sei que é ter enfiação, não Faz desse jeito aí, ó Ah, Josué Mas se tivesse ao contrário Não funcionava Funciona assim Aí, ó Troquei aqui, ó Ah, não Você tá com a mesma garra Não, então eu vou trocar a garra, então Aí, ó Troquei a garra também Aí, ó Funciona a mesma coisinha Porque não tem nada a ver Uma coisa com a outra Tá vendo lá? Ó Nesse aqui, além Além que não dá nada Tá vendo? Porque esse aqui É tipo se fosse o terra Uma coisa assim parecida Mas pra ligar aqui É esse aqui pra ligar, ó Ó Aí, aqui Ó Tá vendo aí, galera? Aí, ó Pronto o teste Espero que esse vídeo Foi satisfatório Pra atender vocês E tirar essas dúvidas suas Entendendo? Porque Quando o Faz isso aí É um sinal positivo Que Esse alternador Ele tá 100% Bom Ótimo Em condições de uso Então, quer dizer O defeito do alternador Do motor de arranque todinho Não vai Não vai ser Ó Não vai ser O motor de arranque O motor de arranque Tá perfeito Tem ótimo estado Quantas vezes você testar Ele vai, ó Ele vai Ele vai corresponder Positivamente Tá vendo? É isso que eu digo pra vocês E pedi pra vocês aí Se gostou desse teste Do automático Viu? Ó lá A passagem que passa lá Ele puxa pra dentro Quando ele puxa pra dentro Ele leva Ele leva Essa peça aqui Essa peça que ela faz isso Ó Ela faz isso Ela liga o bens lá É isso que eu quero dizer pra vocês Pedir vocês aí Mais uma vez Carecidamente Que inscreve no canal Não pula os vídeos Viu? Não pula as propagandas Então é isso aí Vamos pro próximo vídeo agora Que nós vamos montar O motor de arranque completo Vamos montar o motor de arranque E fazer o teste Mesma coisa Com todas as maquinárias Boa tarde pessoal Beleza? Vamos fazer a montagem Pessoal O motor de arranque Porque agora chegou o momento Agora A gente tinha dado um pausa aí Porque O pessoal tava fazendo Um barulho tremoroso aí Do vizinho do lado aí A gente deixou pra fazer agora Depois que eles parassem lá Pessoal O primeiro passo aqui Que eu posso dizer pra vocês É o seguinte Eu já fiz o teste Do automático Do motor de arranque Num vídeo separado aí Onde você já pode estar assistindo Agora a gente vai montar O motor de arranque O motor completo Vocês podem ver Observar Eu tô passando Um bombril aqui Isso aqui é pra dar mais Magnetismo Né? Nessas partes De cobra aqui O motor tem uma aceitação Aquela bela descarga lá A gente limpa direitinho Porque Já que lavou A gente tem que colocar Bem arciada as peças Lembrando aqui Que eu não tinha tirado Bens Eu vou tirar aqui E colocar de novo Só pra vocês verem Como é que funciona Viu? Vou tirar e colocar aqui Pra vocês verem Rapidinho aqui Tem uma travinha Muito simples Aqui Tem hora Tem hora Que essa travinha Ela 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 é preocupante Porque ela dá um pouquinho Trabalho Sabe? Vou ter Falta uma chave Aqui adequada Pra tirar ela Nesse momento Que agora Tá vendo? Tá vendo Como é que faz aí? Acredito eu Se eu tivesse Com outra chave Que era uma rápida Aí Ó Essa Travinha aqui mesmo É só pra essa pecinha Aqui não passar Tá vendo? Eu já tirei ela Da de fora Agora aqui Ó Eu vou trazer ela aqui devagarzinho Aqui Ó Ó Ó Ó Com jeitinho Ela vai sair pra fora agora Opa Tá vendo? Tá vendo? Tá Tá Pra ver Belezinha? Tá Pessoal Dá pra enxergar? Tá Então aqui Agora O que que eu vou fazer? Não passar um pano aqui Porque mesmo que eu Que eu lavei Mas essa parte Eu não tinha tirado essa peça Vocês já lembram, né? Vou passar um pano aqui Tirar essa graxa Pra nós estar colocando outra Simplesmente Só pra quem não conhece Essa peça aqui chama o Bens Que é o Bens da peça, viu? Ela sempre vai rodar desse jeito aqui Pra cá não pode rodar, viu? Tá tudo belezinha Então a primeira peça que eu vou montar ela Eu tô com Um pouco de graxa aqui, ó Na ONT você vai fazer isso aqui, ó Ó, não precisa ser muita graxa, não Ó Você vai passar nessa peça aqui só Só aqui, ó Ó Não tem necessidade De passar em outro local Do alternador de jeitinho Vocês entenderam, pessoal? Ok? Deixa eu dar a mão aqui rapidinho Aí, ó Só precisa aí Que agora você vai fazer isso aqui, ó Ó Você pode ver que tem uma fresa aqui, ó Tá dando pro pessoal ver? É, neném Tá Tá ou não? Tá Aí, tá vendo? Aí, ó Tá ficando desse jeito aqui Bem lubrificado aí, ó Nessas condições aí, ó Aí está Agora Do mesmo jeitinho Que nós tiramos Que nós tiramos Opa Vou colocar aqui Do mesmo jeitinho Que nós tiramos Nós vamos pôr Ah, lembra Que esse copinho aqui, ó É o que esconde Ela aqui dentro Aqui, ó Tá vendo? E essa Essa travinha Por sinal A travinha é muito simples É a trava Que fica aqui dentro Essa parte Então a primeira coisa Que nós vamos fazer Ó Pôr essa roela aqui Eu vou Dar mais uma fechada Nessa trava Eu tô achando Essa trava um pouco aberta Ela vai dar um trabalho Pra colocar aqui Depois que eu fechei aqui, viu? Você com certeza Sem dúvida Ela vai dar um trabalho Estremeloso Me coloca ela aqui agora Aí, ó Tá vendo que ela nem passa mais Vamos ver Se nós consegue Colocar ela aqui Vamos ver O que não tem Que fazer aqui, pessoal Tem ó Que isso dá trabalho Então eu nem imagino, galera Ainda mais que eu fechei Ela aqui, ó Deixa eu colocar assim O pessoal vê aí Hã? O pessoal tá vendo aí Agora a ponta aqui Tá Tá vendo? Tá ou não? Tá, mais um lugar Da trave Tá não Tá não? Tá Espeça um pouquinho Deixa eu dar só uma consertada Pra vocês verem também Eu deixei o rapaz aí Me ajudando aí Só pra estar observando Espeça um pouquinho, viu? Pessoal, igualmente O Daniel me falou Eu pôr na peça aqui De novo aqui Só pra vocês verem aqui, ó Vocês não estão Vendo lá Que eu tava pôndo aqui, ó A filha me falou Que eu nem olhei o vídeo ainda Então Vamos pôr essa roela aqui, velho Vamos pôr desse jeito aqui Tá vendo, ó Vamos colocar ela aqui Em cima aqui, ó Tá vendo? Aqui eu vou dar uns batos nela aqui, ó Ó Agora eu vou pegar um apoiozinho aqui Deixa eu ter esse martelo No jeito aqui Ó Daniel, dá só uma pancadinha aqui Daniel, pra mim, por favor Aqui, você vai bater de cima assim Com um jeitinho assim, viu? Aqui, ó Calma, eu vou posicionar aqui no meio, Daniel Calma, Daniel Pode bater nela Com um jeitinho Não, mas não Mais sobre o levo, Daniel Mais sobre o levo Nessa força toda não Mais sobre o levo, viu? Calma aí, Daniel Calma, Daniel Calma, Daniel Reba a mão um pouquinho Vai, Daniel Mais sobre o levo, hein Vai Vai, Daniel Vai Vai, mais forte Calma, calma Calma, calma Vai, mais forte um pouquinho só Não, Daniel Você tá batendo de um lado Você tá batendo no meizinho, nego Batendo no meizinho da peça Segura que a parte bate no meio, então, por favor Segura aí, meu filho Segura aí Só pra vocês entenderem Saberem quem é o Daniel Opa, espera aí Ô, galera Mostra pro meu rapaz aqui Meu ajudante Esse aqui é meu ajudante Ô, Daniel, tudo bem? Tudo Você gosta de ajudar mecânica? Gosto Seu pai é mecânico também, né? É Então tá beleza Então firma direitinho aí, viu? É só pra vocês saberem Que a gente pede ajuda Não tem criança pra ajudar a gente, viu? Não é feio, não Feio é só montar as peças erradas Mas esse o menino aqui não vai sujar nada A peça tá lavadinha Precisa atenção, galera Esse biquinho aqui, ó Eu vou encaixar lá, ó Não, fica Fica com as duas mãos Eu vou machucar você, não, viu? Pra ficar tranquilo, Daniel É que você não tava batendo firme E você tava com medo de machucar eu E eu com medo De machucar você Você tá entendendo? Aí, ó Você viu como é que foi fácil? Você viu? Aí, pode sentar lá Agora Aqui, agora, Daniel Eu faço isso, ó Ó Aí, isso aí Encaixou Perfeitamente Tá vendo? Agora, pessoal Eu vou voltar Baixar o O vídeo mais um pouquinho Ficou desse jeito aí, ó Só pra vocês entenderem, ó Ó Tá vendo? Ó Ela esconde aí, ó Ela não tem como sair Ela ficou até mais justa Agora dessa vez, viu? Eu vou baixar só o Trago um pouquinho só aqui Pessoal, dando seguimento agora E desde já Agradecer o Daniel aí Daniel, muito obrigado Pela ajuda sua, parceiro Viu? Obrigada Muito obrigado mesmo Viu? Pô, tem aquele velho ditado Esse vídeo de menino é pouco Mas quem perde dinheiro é louco Pessoal, voltando aqui agora O que é que nós vamos fazer? Presta atenção, galera Porque A coroa de escova Que a Lora É No outro vídeo E disse até Desculpa vocês aí Que eu tava sem saber O nome dessa perna Ou seja, uma coisa dessa Coroa de escova Eu não tava lembrando o nome Daniel, você acredita? Ó Já limpei aqui Por dentro aqui, ó Só que, porém, Daniel Pra através aqui Cadê as travinhas dessas Aqui, meu filho? Sol voltando aí, ó A gente Demorou um pouquinho Não tô por nada não Que questão Que não adianta Você trabalhar sem as coisas Você entendeu? Eu tinha parado Foi nessa peça aqui Não foi, Daniel? Foi Nessa peça aqui Onde eu tava limpando as escovas Aqui Pra nós travar ela Agora eu pergunto vocês Como é que eu vou Passar o induzido aqui Ó, você vê Não tem como Mas eu vou ensinar A forma mais fácil E plática aí Pessoal, primeiramente Eu vou fazer umas travas Semelhantes a essas aqui, ó Porque essas travas aqui Vê, Daniel Se o pessoal tá vindo Perfeitamente aí Tá Ó, eu vou fazer umas travinhas Tipo essa aqui, tá vendo? Você já pode fazê-la antes Não compra prontas Que é autodidata De Josué da D20 Ó Você vai pôr ela Desse jeito aqui, ó Ó Opa Até pra colocar Você tem que saber Isso, pronto Uma eu coloquei Só que as outras Nós temos que fazer Pra fazer as travas É simples Ó Primeiro vamos fazer Uma pontinha aqui, ó Ó Uma pontinha Que é a pontinha Que vai ficar Deiteada aqui Nessa peça aqui, ó Vai ficar deiteada Mais ou menos Vai medir mais ou menos A altura Ó, tá vendo? A altura da peça Aqui mais ou menos Você vai pegar Fazer isso aqui, ó Ó Deixa eu ver se essa Que vai funcionar Ó Uma aí, ó Funcionou A mesma coisinha Vai fazer a outra, ó Tá dando peso aí, Daniel? Tá Tá vendo, pessoal? Você vai medir A não ser Você já pega Uma logo De modelito Tá vendo? Ó Você já pega Uma de modelito Você pega a outra Você faz isso aqui, ó Ó Você tem uma de modelito Você faz isso, ó E vem com a outra Isso aqui, pessoal Chama trava da escova, viu? Trava da escova Como fazer a trava da escova? Pegar qualquer um araminho Reconzido aí Viu? Qualquer um araminho Reconzido Você vai fazer isso aqui, ó Vai fazer essas Calções aí, ó Ó Tudo que você fez O primeiro Você tira o modelo Dos outros Ó Tá vendo? Tá dando Pra esveio aí, Daniel? Tá Tá muito longe não? Tá dando pra esveio de pertinho agora aí? Tá De pertinho assim, pra dizer Como é que é o modelo? Dá, mas só que tá um pouquinho embaçado E agora? Agora tá Entendeu, galera? Você vai fazer isso aqui, ó Ó Deixa eu voltar aí Pra eles verem direitinho Eu tô sentindo Que tá alguma coisa errada Ó Ó, pra você ver Vou pôr que facinho aqui Pra coisa assim Ó, José Eu queria aprender direitinho Não aprendi Ó a trava Autodidato de Jornal da D20 Quando você apertar aqui O O A A A do trava-escova aqui, ó Sapou a trava aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sapou ela desse jeito aqui, ó Pronto Travou uma Uma outra Você vai empurrar aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Tá vendo, ó Isso não é fácil, Daniel? É Não aprende se não quiser, não é? É Ó A outra aqui, ó Você vai fazer isso também, ó Ó Você vai começar aqui, ó Tá vendo, ó Ó Empurra com a mão E põe com a outra Tudo de um lado só, ó Opa De um lado só Isso aqui dá um pouquinho de trabalho Mas eu tô sabendo por que Que isso aí dá trabalho Esquece Que esse aqui ficou maior um pouquinho Ficou Fora do Do gabarito Do tamanho, ó Tá vendo? Eu vou encurtar ela só um pouquinho só, Gabriel Ela ficou maior um pouquinho Então, quando é assim Você amassa só esse aqui, só Não precisa amassar tudo, não Só um só aqui, ó Ó Aqui é bom, mas se tiver só delicado Pra segurar, pra ajudar, não era? É Aqui tem como nós fazemos aqui, ó Olha Se tivesse outro alicate aqui, ó Tem Não, tá bom aqui Ali do carro de trinta Não, não, aqui tá bom Aqui não precisa pegar, né? Nós agitimos aqui Vamos ver se funciona agora Ficou até um pouco Não tem muito maçada Não ficou desconforme das outras que eu fiz, não Vamos ver se vai dar certo Porque ela ficou maior um pouquinho Tudo que sai Aí, ó Maçou um pouquinho e já deu certo Tá vendo? Isso aqui agora, pessoal Vocês vão fazer isso aqui, ó Vou fazer bem de perto Pra vocês verem Deixa eu dar só mais uma Uma limpada aqui Isso aqui é pra poder Passar mais conexão De carga elétrica Você viu? Isso aqui é importantíssimo Fazer isso Aqui também Tava até esquecendo Aqui na carcaça também, ó É bom você fazer isso aqui também Você entendeu? Que isso aqui É Onde eu deslizo aí dentro Ó você vendo, né? Como é que vai agora Com facilidade agora, ó Colocar aqui bem no facinho aqui Pra galera ver Tá vendo? Ó Bem fácil pra galera ver E a galera tá vendo aí? Ó Tá vendo? Ó Sempre tem um detalhezinho Esse detalhezinho Você faz isso aqui Com a mão, ó Ó Pronto Uma vez colocada Você vai tirar as travas Você pode tirar as travas Tudinho agora, ó Tá vendo? Ó Pessoal A questão das travas É essa aí Igualmente vocês viram Muito fácil Isso aí Com o alto de data Do canal mesmo aqui Viu? E agora vamos fazer a montagem agora Daniel Tá dando pro pessoal ver Beleza, não tá? Tá Então vamos dar segmento Porque Ah, José O vídeo é grande Mas é que você quer aprender Você tem que ficar até no final Agora, Daniel Agora, Daniel O que que vamos fazer, Daniel? Ó Tentei cuidado aqui Pra não soltar Pra não soltar Você tá vendo? Vou até colocar esse calcinho aqui, ó Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Ó O automático Automático Eu vou engatar ele aqui logo, ó Ó É nessa posição aqui, ó Acho que deu pro pessoal ver É perfeitamente aí Obrigado, filho E vou colocar os parafusos De um lado e do outro Então os parafusos Opa Pode deixar, Daniel Eu pego Tem uns parafusos que pega No automático aí, ó Pode ir no outro O pessoal fala assim Ah, já dá trabalho Dá, ué E aqui ainda, galera Eu tô fazendo aqui Com assistência de uma criança Viu? Com a criancinha Me ajudando Muitas vezes Esse trabalho aí, ó Você vai pagar o pessoal E as vai Com a base de vocês Uma nota aí A última vez Eu não me lembro direito Pra montar Só pra trocar essa peça aqui Que tem que fazer Esse procedimento todinho Que eu tô fazendo aqui Não sei se me cobrou Foi cinquenta Ou foi setenta reais Que tinha Que dava trabalho demais Que tinha que tirar Realmente Dá um trabalhinho Acho que hoje Um trimestre desse Hoje é cem reais Né Sem reais De fazer Vou colocar A dar desamontado A montar Né Aí Essa peça aqui Vai aqui, ó Agora aqui Vem os detalhes Aqui, ó Esse aqui Vai aqui, pessoal Vou passar Só uma pontinha De graxa Aí mesmo Só Um detalhezinho De graxa Que vai aí Viu? Só pra vocês entenderem É um detalhezinho De nada De nada De nada Viu? Não é coisa grande, não Aí, ó É só um detalhezinho A gente passa aqui Só pra poder Ele escorregar melhor aí Nesses roletes aqui Do Bens aqui, ó Viu? Ó Lembrando Que agora aqui Eu já vou vir com a focinheira Dele aqui, ó Com a focinheira E tanta travinha aqui Deixa eu pegar essa travinha Um pouquinho mais pra perto Pra galera ver Peraí aqui Ele saiu pra fazer Viu? Pode ir, meu anjo Obrigado, viu? O leite aqui Que tudo pertence A montagem aqui Do alternador A lembra, pessoal A lembra, pessoal Que essa mola aqui Ela vai aqui, ó Viu? Vou dar mais uma pressão Nela aqui, ó Pra quando o motor Ele dar mais pressão Na hora Pode ligar lá, viu? Tá vendo a pressão que vai ser? Porque geralmente Essa peça aqui Ela tem que ficar Desse jeito direto Quando puxa aqui Quando ela puxa aqui Na pressão Que essa peça Que vai fazer isso, ó Ó Tá vendo? Ó A pressão é tão grande Que ela faz isso aí, ó Pronto Então Na traseira aqui Eu coloco aqui Os roletes Que tem que ser Deixa eu ver se isso aqui Ah, não Calma aí, galera Calma aí, galera Isso Que vai no pezinho Que é isso aqui, ó Opa Começou a soltar aqui, galera Começou a soltar aqui, ó Deixa eu dar um pausinho aqui Pessoal, eu tive um contratempo, hein, galera Porque essa peça aqui Soltou Tipo assim Na verdade Soltou esses grampos lá Soltou, galera Eu tive que colocar de novo E repus Na questão Que eu preciso nem mostrar pra vocês Que é daquele jeito Que eu coloquei mesmo É sempre que eu faço Tem que ter muito cuidado Que ele pode deslizar Que é bem Foi bem na Opa, cuidado hoje Foi bem na hora Que eu fui colocar o gancho aqui, ó Então vou aproveitar agora O dado momento E vou colocar Uma peça fundamental Que tem que pôr Tá dando pro pessoal ver aí? Tá Essa peça aqui Ela vai aqui, ó Ela vai aqui, ó Porque O induzido no final Ele tem que pegar contato Com esse cobra aqui, ó No fundo Entendendo? Então essa peça Ela vai aqui, ó Vamos colocar uma Abaixa a peça Um pouquinho Um pouquinho Pra vocês verem Aí, ó Colocar a primeira Ela protege o fundo Do induzido Aqui, ó Tá bem Tá tão bem lavado Tá bom Tá tão bem lavado aqui, ó Que não tem a peça Ela não tá Quero encaixar direito aqui Mas tá dando pra ver aí, não tá? Tá E a outra vem aqui também, ó Aí Pronto Vou deixar aqui por enquanto Opa, aí, ó Quem saiu, tá vendo? Esse é o dejeitivo Aqui, ó Desde aquele aquele saiu, ó Você deixar sair aqui Deu um trabalho pra pôr de novo Você nem imagina Então aqui agora Isso Tá dando pra ver aqui Esse espaço aqui, né, né? Tá, né? Então, agora Eu vou montar a parte da frente Do 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 alternador aqui, ó Aí, ó Eu vou vir aqui com Com o pistô Cuidado, meu filho A mola, filho Me dá a mola aqui Tá até esquecendo Foi na hora que Escapuliu Vocês já lembram que eu tinha Querido se dar a mola um pouquinho? Aí, ó Isso aqui é pra dar pressão, ó Viu? Aí, pra dar pressão Agora, pessoal Uma coisa interessante Tá dando pra ver aqui? Eu vou ter que encaixar Esse aqui Aqui dentro, ó Ó Aqui dentro Aqui, pega aqui dentro Tá dando pra ver aí agora? É, não Tá escuro Tá dando agora? Agora dá A gente tem que encaixar aí dentro aí É só pra galera entender Então eu vou ter que vir com ele aqui, ó Porque esse galfo aqui Eu tenho que pegar nessa parte aqui, ó Agora que é o mistério Primeiro eu vou vir com essa peça aqui Vou encaixar primeiro aqui dentro aqui, ó Isso aqui Não vai dar pra eles verem Porque tá escuro aqui pra eles, viu? Olha, mas já encaixei lá já Ela lá já, ó Ó lá Ela já tá encaixada, ó Mas qualquer coisa Ela solta também Tá vendo? Ó Tá vendo, ó Ela trabalha desse jeito ali, ó Tá dando pra eles verem aí? Tá Trabalha desse jeito Opa Quase que solta aqui, né? Ah, escapulou de novo Então aqui eu vou ter que colocar Uma coisa mais firma aqui, ó Deixa eu colocar aí Essa calma Ah, esse negocinho por enquanto aí Não, tem que ser alicate mesmo Essa peça eu vou usar ela Esse que eu... Não, esse martelo, filho? Desse martelo aqui Só pra firmar aqui É porque tá saindo do lugar Calma aí Deixa eu só Deixa eu só bater aqui, ó Eu vou fazer uma coisa aqui melhor Quer ver, ó Vou fazer tipo um preguinho Né? E vou bater aí Calma aí, galera Espeça um pouquinho Peguei um dos grampos aí Pra fazer um trabalho aí Senão acabar Vai acabar caindo E nós não termina Esse serviço hoje ainda Já tá escurecendo, né? Tá, agora tá bem tarde Tá bem tarde já Senão nós não termina Esse serviço Dá só um baquinho aqui Só Ah, mas era um prego aqui De verdade, não era? É, velho Não tem um prego Não tem um prego, moço Despeça um pouquinho, pessoal Deixa eu dar um palco aqui Caramba, um prego Antes que eu não dê o contorno Nesse serviço Fiquei por causa do problema Só arranjei aqui Dois pregos aqui Segura, meu filho Nós bater aqui, galera Pra nós firmar essa peça aí Eu tô vendo aí Cara, eu seguro aí Eu tô vendo aí Pra ver se nós Dá conta de fazer esse serviço aí Ai, calma aí Vamos ver aqui agora Como é que vai ficar aqui Aí, isso Agora ficou melhor, não ficou? Ficou Só vou só posicionar o pessoal direito aqui Pessoal dando continuação, galera Mais uma vez, viu? Agora eu arranjei a posição certa aqui Agora Não é que eu arranjei a posição certa Tava certo O que acontece? O dozinho tava saindo E o Benz aqui Tá na posição errada No sentido assim Porque ele tava rodando Você tá entendendo? Olha aquela atrasinha aqui De cima do pistão Você viu ela aí? Fala aqui no chão aqui Peguei Primeira coisa Deixa eu ver se o pessoal Que lá eu pedi o menino pra olhar Mas eu não tenho certeza Ah, lembra Que a funcionheira Esse galfo aqui Ele trabalha aqui dentro, ó Tá vendo que esse gomo Esse aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é essa peça aqui, ó É esse parafuso aqui Que trava, ó Esse parafuso aqui Que trava aqui, ó Tá vendo? Ele trava É um travador Beleza Opa Cai não, cai não Pega lá, nem Põe lá em cima Então, primeira coisa Vamos pôr aqui, ó Só pra vocês verem aqui, ó Ó Tá vendo ela lá dentro, lá, galera? Então aqui, agora Você pega a mão na focinha Ele aqui, ó Você vem aqui, ó Essa aqui é a parte Que dá um pouquinho de trabalho Essa aqui, ó Que não tem jeito Para não dar um trabalho Fala pra você Que é facinho Aí, ó Travou, tá vendo? Ó Travou Ela vai trabalhar desse jeito aí, ó Então agora eu vou voltar lá Para nós pôr Eu queria mesmo só mostrar para vocês Para vocês verem como é que é O grau de dificuldade Só isso Só que eu queria mostrar para vocês aí Então agora Lembrando aqui da mola aqui, ó Agora que eu não vou fazer Desse jeito aqui, pessoal, ó A lenda que está travada aqui já, ó Tá vendo aí, ó Tá dando para vocês verem? Tá Então agora vamos ver aqui, ó Ó Opa Esse aqui é da frente do Benz aqui, ó Ó Se não der Muitas vezes não dá para passar assim O que você tem que fazer? Você tem que fazer da forma mais difícil Um pouquinho Já tem que passar aqui primeiro, ó Ó Só tem que colocar aqui Tá vendo? Vou colocar a primeira trava aí Tira aqui um pouquinho Isso Vai circular bem para frente um pouquinho Deu Deu em peso veio? É Não Deu Deu Até chegar Ah, dá Tá bom Aqui dá para eles entender Aí, ó Você passa por aqui, galera Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho De dar Tá vendo? Ó Como é que tem que ser, ó Ó Já põe nessa posição aí, ó Ó Aí, ó Tá vendo? Então agora vem aqui, ó Ó Ó o segredo Ah, se eu pudesse Peguei o lá Tá vendo? Aí Isso Agora eu vou passar o bem Só um pouquinho para trás aqui, ó Isso Ó Ó Ó Ó Encaixou lá Tá vendo? É que agora é só fazer isso aqui, ó Ó Ó Agora Eu vou olhar aqui Rapidamente Para ver como é que ficou a posição aqui, ó Isso Platicamente aqui Já está colocado Bom Então, para não ter dúvida Que vai sair do lugar Eu vou colocar a polica Tá na avante aqui, ó A lembra A lembra vocês aí Que eu falei para vocês Deixa eu colocar aqui do lado certinho Aqui para eles verem Nem sei se está dando para eles verem Está dando para eles verem mais ou menos? É Não Não está não? Vai dar agora Se tiver É O buraco que dá Para ver O buraco que dá para fuso E se tiver do lado errado Ele não funciona, entendeu? Aí eu vou ter que trocar tudo de novo aí Deixa eu ver aqui Não Está agarrado Isso Agora aí, ó Travou Está vendo? Aí, ó Quando a peça passa todinha Porque está travado Pronto Aqui, ó Aí, ó Já soltou aqui, ó Mais uma vez soltou Está vendo? Vou tentar colocar aqui Sem Sem precisar Eu tirar de novo aqui Vou nem usar trava, não Porque segurou aqui Nas outras travinhas Aqui Ela vai dar certo aqui Isso é normal, galera Acontece mesmo Isso Aí, ó Praticamente está montada Aí Aqui Agora vamos montar A parte traseira Para dar para você ver, não está? Tá Vamos montar a parte traseira aqui Agora Não é só que você tem que chegar mais para trás Aqui, né? Ficou Melhor assim Ficou Aí, pessoal Está vendo esse pininho aqui, ó? Está vendo isso aqui, ó? Ó Ele vai junto aqui, ó Até o lugar certinho Está vendo aqui, ó? Ó O pessoal está vendo aí? Você está chegando, tá, né? Então você vai e faz isso aqui, ó Ó Não tem como Der errado aí, ó Pronto Ó Pra fuso Ele vai aqui na vela Vai certinho Ele vai certinho lá, ó Não tem como errar Outro aí Outro aqui Tudo se acertou primeiro O outro guia fácil É bom você colocar primeiro esse aqui Porque esse aqui Ela tem um guiador Isso Tem hora Tem hora que eu acho Que é muito simples Né? A colocada desses Desse Cadê o que eu achar de frente? Aqui Pega Olha, tá bom Fica aí Agora isso aqui Agora, meu irmão Isso Você viu como é que é simples Para montar? Ó Aí, pessoal Só aposar agora Agora, uma coisa que eu acho Muito simples Esse parafuso aqui Eu achava Que ele deveria Atravessar aqui Para colocar uma porca aqui Para segurar Eu achava que deveria Estou falando que precisa Isso aí é uma opinião minha Sabe o que é? Igualmente Essas travas aqui É a alta de data Do canal de Jogos da D20 Vocês podem estar fazendo também Pode copiar Copiar o que é certo Não é errado Errado é copiar o errado Viu? Vocês ficam lembrando aí Isso Agora Vamos fazer um teste Rapidinho Vamos ver se essa bateria aguenta Testa ele rapidinho Não estou esquecendo aqui Vamos ver se essa bateria Aguenta testar ele Vamos ver se essa bateria aguenta Testa ele Acharam esse aqui não? Não, esse aqui Como que é? Boa, Deni Você está mais ativo Que é porque eu tinha Isto Deixa eu usar essa aqui Bem, filho Estou com pressa Isto Está vendo agora? Vamos acostar aqui Esse vídeo Ficou muito grande Pessoal Observa Como é que ficou A montagem, galera Ficou perfeito Está vendo? Deixa eu colocar Esses dois pregos Para ajudar Na onde, pessoal? Ainda está faltando Com o parafuso Que ainda Você vê Só isso aqui Só isso aqui É de menos Que para a coxa Até depois Foi o único Que faltou Está vendo? Eu só sei Mas tem que ser mais rápido Ah, então está Você é mais rápido Faz aí E me fala depois Se vocês conseguiu Fazer rápido Né? Aqui Aqui vocês têm que entender O que eu estou fazendo E deixando as dicas Para vocês Pessoal Vocês querem aprender Né? Como é que testa? Vamos para outro vídeo Beleza? Tamo junto Abraço Escreve o canal Se não for inscrito Pessoal Beleza? Nesse vídeo aqui Pessoal Vai ser específico Para a gente Fazer o teste Do motor de arranque Normalmente vocês viram No outro vídeo Já fiz toda a montagem dele Né? E agora Aonde Vamos fazer o teste Como fazer o teste Do motor de arranque Josué? Como será É difícil Eu digo para vocês Uma coisa Muito fácil Aqui embaixo Vocês podem ver Que tem uma bateria Positivo E negativo Tá entendendo? Temos aqui O automático Positivo E positivo Onde vai o negativo Aqui Tá entendendo? Então aqui agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou precisar Um pedacinho desse de fio aqui Que eu vou fazer Como se fosse A chave lá Para ligar Para ligar O que que eu vou fazer? Isso aqui Vou fazer só Uma voltinha aqui mesmo Só para vocês entenderem Deixa eu fazer Do outro lado também Eu vou fazer o ligador Também do lado de carro Esse teste aqui É bom vocês fazerem Antes de vocês Assentar o O motor No carro Por que? Pensa o trabalho Que dá para tirar Um danadinho Desse de lá Ó Aqui é só fazer isso Ó Ó Para dobrar Desse jeito aqui Ó Nem precisa muito De ajeito É só fazer um teste mesmo Isso aqui vai servir Da chave de contato Para ligar Viu? Ah lembra Vocês vão usar Sempre esse Essa borna Zinha mais fina Aqui Onde fica Leva lá Para ligar lá Vou explicar Para vocês Por que agora Então aqui Eu vou acorchar Isso aqui Ó Porque tem que ser Bem acorchado Para dar aquilo Apoio certo Porque a bateria Dá uma descarga forte Descarga no dedo Certo a mão Viu? Certo o dedo Arranca a unha Cuidado Que não é coisa De criança Está muito beirão Não Na hora Que eu vou mexer Com isso aqui Tem que prestar atenção Nisso que eu estou falando Para vocês Vocês entenderam Pessoal Aí Escuchei Lembra Positivo Está dando para ver Mais Vem Positivo Tá Ao menos aqui Negativo Então quando eu falo Para vocês Que esse aqui é positivo Esse aqui é positivo Qual o negativo Josué O negativo É a carcaça Do motor É a carcaça Do motor Pexo Essa carcaça Todinha aqui É negativa Como isso que é negativo Isso aqui eu posso deixar Triscado aqui Eu posso deixar Triscado aí Igualmente aí Está vendo Está triscado aí Triscadinho aqui Então Quer dizer Ele está ligado Ele está no negativo Aí Está vendo Então o que eu vou fazer Eu vou vir com esse cabo Aqui Está vendo Eu vou pegar No positivo Aqui Ó A lembra A lembra Olha o negativo Aqui Olha o positivo Aqui de novo Vou ler aqui De novo Aqui Nesse negativo Aqui Nesse positivo De novo Aqui E vou deixar Ele deitado Aqui Igualmente Para vocês Para nós Vê-los rodando Aí É isso Opa Não vai ligar Isso da hora Não Calma aí Vou firmar aqui Direitinho Para a galera Para vocês verem Porque Essa trava Ela segura Meio fraco Ó Para você ver Galera Agora A lembra Deixa eu só Virar aqui Para a galera Vê melhor Aqui Deixa eu só Posicionar aqui Para a galera Vê melhor Espeça um pouquinho Pessoal Pessoal Presta atenção A coisa Galera Vou ver Para vocês Entenderem Vou voltar Só um pouquinho Para vocês Verem Aqui Tá vendo Como eu falei Para vocês Que esse aqui É positivo E esse aqui É positivo Então não adianta Eu triscar Nesse aqui Tanto faz Eu triscar Esse negativo Aqui Ou nesse aqui Ou aqui Vai funcionar Só que a gente Vai usar A chave de contato Coloquei aqui No negativo Aqui em cima Eu vou usar A chave de contato A mesma A mesma Chave que está Apoiada aqui Esse positivo Aqui Tanto faz Aqui Como lá Presta atenção Para você ver Agora Está soltando Aqui Não está dando contato Aqui Isto Presta atenção Pessoal Deu para vocês Verem Galera É que A força É tão grande Que eu solto Da minha mão Aqui É solto Da minha mão Você está entendendo Deixa eu firmar Ele aqui Bastante Aqui Quando não está Quando não está Funcionando Ele não faz Isso Para você ver Presta atenção Soltou Aqui Mas com certeza Já deu para vocês Verem Já deu para vocês Observar Que graças a Deus Está perfeito O serviço Viu Ó Alguma coisa errada Ah mano Está pegando Aqui Você viu Ficou beleza Graças a Deus O Ben está novinho Está tudo em dias Agora é só montar No carro mesmo Beleza Espero galera Que esse vídeo Eu tenha ajudado vocês Esse vídeo Se não me engano Meu Já é Quais O terceiro vídeo Que eu falo O terceiro vídeo Que eu falo Em relação Né Do Motor de arranque Igualmente Vocês observaram Que eu coloquei Aqui Segura para mim Segura aqui Segura aqui Vou mostrar de pertinho Para a galera Aqui Fica de lá Para a galera Vê que não dá choque Você pode segurar aqui Com a força que tiver Aqui não dá choque Aqui A força que tiver Viu Você confia Niti Confia Confio Então tá beleza Pode confiar Agora você vai vir aqui Para não dar choque não Vai vir aqui no positivo Está vendo Mostra o seu de pertinho Pessoal E o outro positivo Esse aqui Que esse fio Ele está meio mola O outro é aqui Você vai nesse aqui Nesse aqui Pode segurar firme Agora pessoal Para segurar firme Não caiu a maca Olha Vocês já fazem isso aqui Olha Precisa atenção Deu choque no seu? Não Deu choque? Foi a verdade? Não Por que você ficou com medo Por que você ficou com medo? É que deu um susto né? Olha para você ver galera Caiu aqui Ah tá Foi por isso Foi a questão Foi a questão Foi a questão que eu não quis Deixa eu triscar aqui De novo aqui Vocês viram Pessoal Só para vocês entenderem Vocês viram Como é que é simples Você pode pedir Então a criança Para ajudar vocês Mas saber As precauções Não pode triscar aqui Viu neném? Olha você ver A pancata Segura firme A pé para baixo Mas é um demais Não falei para você Que o barco é forte? Mascou? Não Galera Então tá bom Galera É isso aí Viu? Teste concluído Teste concluído aí Graças a Deus Muito sucesso Porque a pancada Do alternador É grande mesmo É grande Jogou o menino Com alternador e tudo Teve choque? Não Dá choque? Não Então é isso Só para você A galera ver Que quando você for fazer o teste Você pode fazer o teste Sem medo E Como já está Praticamente de noite Amanhã Nós vamos vir Mais uma vez aqui Voltando aqui Vamos vir assentando a bomba De transferência de combustível Da D20 Para depois nós voltar Assentando aí O motor de arranque Em questão de parte De motor de arranque Graças a Deus Eu estou aliviado Que agora eu sei Que está tudo arrumadinho Testei Retestei Brinquei No fazer teste Que nem vocês viram aí Que isso para mim É uma coisa assim De muita simplicidade Né? Coloquei Então a criança Para segurar aí Mas eu sabia Que não dá choque Como não dá mesmo Foi a questão Que eu confiei Fazer isso Nenenzinho Obrigado Viu parceiro É É É É É meu afiado Meu amigo Meu companheiro Viu E é um Devagarzinho No passo a passo Vamos pôr nessa D20 Para funcionar aí Beleza? Tamo junto Pedir vocês Que aquele que não foi inscrito No canal De Jada D20 Que se inscreve Viu? Esses aqui agora Praticamente São os Os vídeos Finais Dessa D20 Acredito eu Que não vou ter chance Mais De ver Esse motor de arranque Nós fazemos Um teste dele de novo Porque Acho que daqui lá Eu já passei Para frente É questão De necessidade Né? É questão de precisão Porque eu não estou Dando conta De arrumar essa D20 Vocês vão entender Isso aí Viu? Talvez eu vender nela Eu posso comprar Até uma outra Mas já mais bem arrumada Mas essa D20 Ela já vem contribuindo Com vocês Para todo o Brasil O exterior Deixar aí também Nesse vídeo Um grande abraço Lá Meus irmãos Lá da Argentina Aonde que eles buscam Muitos vídeos Dessa caminhoneta Para arrumar As D20 Que está por lá Ainda Lá no México Também Os mexicanos Os indianos Que é onde O meu canal Também está sendo alvejado E dá O segundo país De mais visualizações É lá Abraço para vocês Da Índia Viu? Para vocês todos Que tem caminhoneta Em todo O Brasil Em todo o exterior Porque essa D20 É sucesso Nacional E internacional Em questão De ajudar O próximo É que só faz ajudar Ela não tira Ela não machuca Ninguém Ela não pede Nada a ninguém Mas quando ganham Ajuda A gente responde A altura Compre a peça Para ela E a gente vai Fazendo as montagens Nessa caminhoneta Então beleza Tamo junto Deixar um grande abraço Para vocês todos Meus amigos E não esquecendo Da galera lá Dos Estados Unidos Meus companheiros Lá também Que é inscrito no canal Também Um abraço Para vocês também Beleza Tamo junto E aqui no Brasil Não se diz É para o Brasil todo Esse carisma De Josa da D20 Que vem Reparsando para vocês Nesse canal Ok